Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu galera, bora para o vídeo. A gente estava resolvendo na última aula esse exercício aqui, que era um motor elétrico de portão de garagem que funciona a partir de três entradas. A gente tem um botão de apertar, um sensor de fim de curso na abertura completa e um sensor de fim de curso no fechamento completo. Eu falo, cara, é muito difícil da aula que você tem, é muito difícil. É muito difícil. Pessoal, será que estamos de volta? Será que não? Eu falei para vocês, né, que estava dando umas zicas aqui, agora sim, né? Então, agora sei lá, agora aparentemente foi a internet que caiu, mas está bem difícil ultimamente esse negócio de Teams aqui. Não, pior que foi aqui. Caiu, ele ficou tentando reconectar, foi uma droga. Mas bom, deixa eu ver aqui, aqui está tudo gravando certinho, vamos. Então, a gente estava resolvendo na última aula esse exercício aqui. Então, a gente tem um motor elétrico de um portão de garagem que funciona a partir de três entradas. Um botão de apertar, um sensor de fim de curso na abertura completa e um sensor de fim de curso no fechamento completo. As saídas possíveis são desligar o motor elétrico, ligá-lo no sentido de abertura e ligá-lo no sentido do fechamento. O sistema deve funcionar segundo a seguinte lógica. Primeiro, se o portão estiver fechado e o botão for apertado, ele deve iniciar a abertura. Se o portão estiver aberto e o botão for apertado, ele deve iniciar o fechamento. Se o portão estiver em movimento e o botão for apertado, o motor deve parar. Se o portão estiver parado e não estiver nem totalmente aberto, nem totalmente fechado, e o botão for acionado, ele deve iniciar o movimento na direção contrária da última realizada. E caso o portão esteja parado e não se saiba a última direção na qual ele se movimentou No próximo toque do botão se dá a preferência de ligar o motor na direção do fechamento Então vamos lá, a gente começou a implementar isso aqui no FluidSim, aula passada E a gente viu que houve um problema na lógica Vamos abrir aqui de novo Eu já deixei ele na área de trabalho como eu tinha falado para vocês Então aqui a gente encontrou um problema na lógica Porque a lógica, para ela funcionar, a gente tentou trabalhar com a lógica de subida, de borda de subida do botão O problema é que quando a gente utilizava a borda de subida Eu acabava habilitando duas transições ao mesmo tempo Então eu habilitava uma transição aqui e ele vinha para cá Não tinha essa transição intermediária Depois eu habilitava uma segunda transição aqui que está aqui embaixo Que era essa do botão ser apertado E quando habilitava essa transição ele já passava direto aqui Ele não ficava aqui nesse estado, ele passava daqui para cá E subia de volta, então não estava funcionando Para que começasse a funcionar, o que a gente precisou fazer? A gente precisou criar esse estado intermediário Eu dei uma diminuidinha para a gente conseguir enxergar melhor Então a gente precisou criar esse estado intermediário aqui Então o que acontece basicamente? Aqui sem se preocupar muito se está funcionando perfeitamente ainda Eu tenho o início, quando eu aperto o botão eu venho para esse estágio aqui E quando eu solto o botão eu passo para o próximo estágio Repara aqui, o próximo estágio aqui é botão barrado e portão aberto Então se eu estiver com o botão solto e o portão aberto é que ele vai entrar aqui Quando eu estou com o botão apertado Essa transição, que é a transição seguinte dessa daqui Ela não pode ficar habilitada Isso é um problema no Graphset Inclusive é uma coisa interessante Porque problemas de Graphset, eu já falo para vocês É muito difícil você encontrar enunciados na internet Eu que sou professor, às vezes fico procurando enunciados na internet Porque é muito chato você ficar pensando em história toda vez Às vezes alguém tem uma história boa Então eu estava procurando E na internet você encontra muito problema com enunciado e resposta errada A hora que você encontra lá na resposta Deixa eu ver se eu tenho aberto aqui ainda Eu acho que não Não, já está fechado Já tinha fechado até o navegador Mas do lado eu tenho uma resposta A hora que você vai ver Você tem o mesmo comando acionando duas transições simultaneamente Então quer dizer, o negócio vai passar reto ali Não vai acionar coisa alguma Então isso está errado E sempre que vocês estiverem fazendo um diagrama Graphset E de alguma forma vocês conseguirem acionar duas transições consecutivas O estado não vai parar aqui de forma alguma Ele vai passar reto mesmo Porque nesse tipo de problema aqui A gente fica muito tentado a fazer algo assim Quer ver? Eu vou fazer um Graphset paralelo aqui Só para a gente explorar um pouquinho Dá muita vontade de fazer isso aqui Vou pegar um passo Vou colocar esse passo aqui Ele vai ser um passo inicial Beleza? Aí eu vou pegar esse passo Eu vou fazer o seguinte Vou colocar uma transição aqui Assim E aí nessa transição aqui Eu vou colocar por exemplo Sei lá Vou falar que Para passar por essa transição Eu tenho que apertar o botão Beleza? Então quando apertar o botão Não é o nome que eu quero É na edição Então quando apertar o botão Eu vou habilitar essa transição E eu vou para um estado Aqui Deixa eu ver o chat Desculpa Matheus Que está travando aí Se continuar travando Me avisa que eu vou tentar fazer Alguma manobra aqui Para melhorar isso Por enquanto A minha rede parece Que está funcionando normalmente Vamos ver Então a gente fica tentado A fazer isso aqui Passou para um estado Aqui nesse estado Eu vou colocar uma ação Por exemplo Abrir o botão Abrir o portão Sei lá E depois Eu vou colocar aqui Uma transição de novo Que vai ser o seguinte Name Name não Na condição Vai ser o botão De novo Opa Botão De novo A gente fica muito tentado A fazer isso aqui Por exemplo Acho que vocês já entenderam Mas só para Só para ilustrar Aqui Botar a alteração Vamos fazer como se fosse Algo mais simples Aqui Vamos fazer algo Vamos colocar Esse nome Com In Só para não dar conflito Com os nomes Que a gente está usando Aqui Eu vou chamar Esse estado Aqui De x1 Esse estado Aqui De x2 Beleza Aí aqui Vamos dizer assim Que essa ação Aqui Eu vou mostrar A descrição Vai ser tipo assim Abrir portão E essa daqui Vai ser algo assim Fechar portão Beleza Então vamos Vamos focar Nesse grafset Alternativo Que eu fiz aqui Me parece Um grafset Muito simples Se você Fala assim Eu estou aqui No estado inicial Se eu apertar o botão Ele vai para o estado X1 E vai abrir o portão Se eu apertar o botão Ele vai para o estado X2 E vai fechar o portão E assim por diante E aqui Eu precisava ter posto Mais uma transição Quer dizer Se eu apertar O botão De novo aqui Não posso ligar Estado Com o estado Então se eu apertar O botão De novo aqui Ele vai Voltar para o estado Inicial Quer dizer Não vai fazer nada Então nesse grafset Simples aqui O que eu estaria fazendo Estou no início Aperta o botão Ele vai vir para cá Vai começar a abrir o portão Aperta de novo Ele vai vir para cá Vai começar a fechar o portão Aperta de novo Ele vai para o início E para É isso que a gente Olhando É essa impressão Que a gente tem Que esse negócio faz Só que repara Essa Quando eu apertar o botão Essa transição Vai ser habilitada Mas essa também vai E essa também vai Então o que vai acontecer Ele vai passar reto Aqui Ele vai Simplesmente Passar reto Quer ver Vamos executar aqui Só para vocês verem Eu tenho O botãozinho Aqui Esse botão aqui Ele está Aqui Certo Aqui Apertei Ele fica Ele Assim A impressão Que dá Que ele não passou Para cá Mas por que Porque todas as transições Estão habilitadas Está vendo Então se todas as transições Estão habilitadas Esse estado Ele não vai passar Para debaixo nunca Ele fica Está vendo Isso aqui Isso aqui é um erro No graph set A gente encontra muito Esse tipo de Resposta aqui Mas isso é um erro No graph set Isso não funciona Tá Então Por isso que a gente Tem que criar Essas transições Esse estado intermediário Aqui no caso Porque quando eu apertar O botão Aqui embaixo Na próxima transição É botão barrado Então se isso aqui É um Isso aqui é zero Eu garanto Que ele não vai passar Para cá Se eu apertar aqui Habilitei a transição De cima Habilitei essa daqui E desabilitei Essa daqui Ele não passa A hora que eu solto Aí sim Habilitei essa Ele foi um pouco rápido Vamos de novo A hora que eu solto Eu vou habilitar Essa daqui Porque eu tenho Um botão barrado E o sistema Tá aberto Agora ele não vai passar Porque o sistema Abriu e eu não mandei Ele fechar Não tenho como fechar Então ele tá fechado Aqui Então essa transição Não tá habilitada Tá habilitada Essa daqui Tá vendo Então Tem essa questão Dessa lógica Desses estados intermediários Que a gente tem que ter aí Porque se a gente Habilitar Duas transições simultâneas O estado passa direto E você não consegue Executar a ação Que tava ali Naquele estado Então vamos parar Aqui agora Então Resumo da ópera Não Permitam que transições Possam Transições Consecutivas Possam ser habilitadas Simultaneamente A menos que seja Muito de propósito Tipo assim Eu quero que se isso aqui Aconteceu Você nem passe por esse estágio Você passe reto Aí beleza Né Mas não chega a ser o caso Aqui Beleza Então a gente Então a gente tava Na última aula A gente tava explorando Esse problema aqui Essa parte elétrica aqui Ela tava lá pra cima Eu só puxei pra baixo Aqui pra gente ver Exatamente o que tava acontecendo Agora ela vai voltar pra cá E aqui a gente tinha feito Então uma primeira etapa Do nosso grafset Que era o seguinte Eu vou Eu tenho aqui no meu grafset O início Aí eu apertei o botão Apertando o botão Eu vou pra esse estado I1 aqui E eu fico aguardando É O botão É No caso aqui Eu fico aguardando Esse botão ser baixado E essa transição aqui Ser Ativada Beleza É Como que Como que eu posso fazer agora É Porque assim ó Eu tô aqui no início Certo Eu vou apertar o botão Ele vai vir pra esse estado Intermediário Aqui ó Desse estado intermediário Eu Eu não quero que ele vá Pra todos os Todos os próximos ramos Eu quero que ele vá Um caso por vez Então Se eu soltei o botão E o sistema tá aberto Ele tem que vir pra cá Se eu soltei o botão E o sistema tá fechado Ele tem que ir pra outro canto E assim por diante Então aqui a gente tratou O primeiro caso De eu soltar o botão E o sistema estar aberto Então Quando eu solto o botão O sistema tá aberto Ele vai vir pra cá Vai entrar aqui nesse estado Ele vai começar a fechar O meu O meu O meu portão E vai habilitar essa variável Que sentido igual a um Lembra que a gente colocou Que é o sentido igual a um Significa que o último movimento Foi um fechamento E sentido igual a zero Significa que o último movimento Foi uma abertura Então aqui ó Foi um fechamento Então sentido igual a um E aí depois Eu vou ver aqui Se o botão foi apertado novamente Ou se ele foi fechado Se o botão foi apertado novamente Eu vou vir pra esse estado intermediário A hora que eu solto o botão Ele volta lá pro começo Se aconteceu de eu não apertar o botão Mas o sistema terminar de fechar Ele simplesmente volta lá pro começo Então ele desliga o motor de fechamento aqui E volta lá pro começo Da mesma forma Então essa primeira etapa Já está tratada Vamos Vou dar uma reorganizada aqui Porque Agora eu vou precisar expandir A atuação desse diagrama Graphset Porque aqui a gente já fez o caso De Aqui a gente já tratou o caso No qual o nosso O nosso portão estava aberto Agora Eu vou tratar um segundo caso Onde o portão está fechado Então eu vou ter que fazer o que? Eu vou ter que colocar uma transição aqui Né Na qual A gente soltou o botão Então o botão vai estar barrado Note Botão E Aqui a gente não tratou quando ele estava aberto Agora a gente vai tratar quando ele estiver fechado Ó Fechado Ok Então botão barrado E portão fechado O portão vai estar aqui O que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a abrir Então eu vou criar um estado aqui Que vai ser o meu estado E2 E nesse estado E2 O que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar duas ações aqui Parecido com isso daqui Ó Eu vou criar uma ação normal Que enquanto eu estiver nesse estado E2 Eu vou ter que estar acionando O meu A minha variável Abre A gente fez todo esse setup das variáveis na aula passada Né Basicamente Esse sinal abre Ele sai do graf set Vem pra cá E ele aciona Essa bobina aqui Abrir Essa bobina abrir Ela aciona Esse Esse lado da válvula aqui Que vai injetar o ar No sentido de Abrir o meu portão Né Então ele vai Injetar por aqui E ele vai abrir pra cá Então tá Então eu vou mandar abrir E eu vou setar o sentido igual a zero Né Porque É O último sentido que ele andou Foi Aqui ó One activation A gente tem uma variável Sentido E ela vai ser igual a Zero Beleza Zero aqui porque a gente está tratando de um falso Tá Beleza Então ele abre o sentido a zero E aí beleza Ele está abrindo aqui Pode acontecer duas coisas Uma coisa que pode acontecer É ele terminar De abrir Certo Se ele terminar de abrir Eu vou acionar esse sensor aqui ó Que é o sensor S underline aberto S underline aberto Vai acionar o sinal aberto Aqui no meu graf set Então aqui ó Essa aqui Vai ser habilitado Quando eu tiver a variável Aberto Beleza Se tiver aberto O que que eu tenho que fazer Eu tenho que simplesmente voltar Lá pro início Eu vou deixar essa aqui no meu barato E eu vou voltar para o início Vamos ver se eu consigo por aqui Assim Beleza Não dá pra não ficar tão feio assim O meu graf set Então vou voltar pro início por aqui E se por um acaso Eu tô apertando lá Eu tô Eu tô abrindo E acontece um Um apertamento de botão aqui Vamos dizer assim Né? Então alguém apertou o botão Que algo pode acontecer também Ele tá abrindo E aperta o botão Certo? Então aqui ó Botão Beleza Apertou o botão Eu tenho que ir pra um daqueles estados Que não faz nada Sempre que aperta o botão Pela nossa estratégia aqui Pra ele não sair correndo E aqui Esse estado vai chamar I3 Porque esses estados intermediários Que não fazem nada Eu tô dando com o nome Com I Esse aqui é o I2 Esse aqui é o I1 Eu tenho o I3 aqui E eu só vou esperar Ele soltar o botão Aqui ó Só que tem que ter um note aqui Pra voltar lá pro início Beleza Então Isso aqui já deve estar funcionando Pra dois casos agora Né? Quer dizer Se ele tá totalmente aberto E eu aperto o botão Ele fecha E se ele tá totalmente fechado E eu aperto o botão Ele abre Vamos ver se funciona O botão tá aqui ó Então ele tá totalmente aberto Apertei o botão Ele fecha Tá totalmente fechado Apertei o botão Ele abre Então beleza Aparentemente Tá funcionando Vamos dar uma olhada Aqui embaixo Ele falou que tem linha Sobre conexões aqui Vamos ver Algum resize Que eu fiz aqui Que não deu bom Vamos Ligar direitinho aqui Só que ele não fica dando Esse warning E aí ó Vamos acompanhar O que vai acontecer No graph set Agora Né? Aqui ó Vamos acompanhar Eu até vou fazer um negócio aqui Que vai ser o seguinte Só pra facilitar a vida Eu vou botar uma chavinha aqui Não vai demorar muito Deixa quieto Eu ia botar uma chave em paralelo aqui Pra ligar aqui de baixo Mas Tá mais fácil a gente fazer isso aqui mesmo Beleza Então ó Liguei aqui Meu graph set Ele tá aqui Certo? O botão tá O sistema tá totalmente aberto Então a hora que eu apertar o botão E soltar Ele tem que vir pra cá Depois pra cá E depois voltar Ó Aliás Ao contrário Pra cá E depois já voltar Ó Apertei Veio pra cá Voltou Agora ele tem que A hora que eu apertar Ele vem pra cá Solta Vem pra cá Depois volta lá pra cima Ó Apertei Foi pra lá Solta E dois E depois vai voltar aqui pra cima Beleza Tá funcionando E se eu der um Dois apertos rápidos Agora apertei Ele vai vir pra cá Apertei de novo E segurei Ele vai vir pra cá Ó Então apertei Apertei de novo Segurei Olha Parou lá no E dois Tá funcionando Só que agora A hora que eu soltar Ele tá num caso Agora Aqui Ele não tá nem aberto Nem fechado Então O meu graf set Não funciona mais A partir desse ponto Porque eu não tenho caso Aqui nem aberto Nem fechado Não habilita Nenhuma transição Então agora Eu preciso tratar Esse caso Onde ele não está Nem aberto Nem fechado E a gente vai Decidir sobre isso Aí agora Porque aqui Esse vai ser O nosso terceiro caso Então vamos vir pra cá Aqui no nosso graf set Apertei o botão Vai ser Botão solto E nem aberto E nem fechado Então vamos lá Então A nossa Transition Então eu vou ter Note Botão Então botão solto E não está aberto E não está fechado Então E não aberto E não fechado Beleza Então A gente vai vir pra cá Agora Soltei o botão E não está nem aberto Nem fechado Você poderia Se você quisesse Tentar simplificar Isso daqui Mas repara que Você fala assim Bom Porque se não entrou Nem nessa E nem nessa Quer dizer que não está Nem aberto Nem fechado Então vai entrar na outra E você poderia Colocar só um botão Barra Imagina que só colocar Um botão barra Funcionaria Mas se eu colocasse Só um botão barra Aqui Eu poderia habilitar Duas transições Simultaneamente Então Eu poderia habilitar Por exemplo Se ele É Pro caso dele Estar Por exemplo Aberto Eu poderia habilitar Botão barra Aberto E botão barra Só lá do outro lado E aí Quando a gente Tem uma bifurcação Aqui desse tipo A gente não pode Ter Dessas transições Que não sejam Mutuamente exclusivas Elas não podem Ser mutuamente Exclusivas Aliás Elas não podem Não ser mutuamente Exclusivas Aqui Senão você vai ter Uma incongruência No seu grafset Quer dizer Ele pode Ele pode Sair de um estado E ir para duas Transições diferentes Isso não pode Acontecer a menos Que você tenha Uma simultaneidade Que no caso A gente não tem Depois a gente Vai tratar De simultaneidade Então aqui Toda vez Que eu vou para lá E volto Ele Apaga Uma variável Aí eu tenho Que dar esse zoom Em zoom out Para voltar Então beleza Nesse caso Aqui o botão Não está nem aberto Nem fechado Eu tenho que avaliar Agora Eu vou botar Um estado intermediário Aqui Que eu vou chamar E 4 E eu tenho que avaliar Agora Qual foi o último sentido Que é isso Que vai dizer Se ele estava Fechando Fecha Sentido igual a 1 Ele tem que abrir E dar um sentido Igual a 0 E aí Eu tenho que fazer Algo parecido Com o que está Aqui embaixo Depois Vamos lá Vamos com calma Ó Vamos fazer Para o caso Mas está chato isso Vamos fazer Para o caso Onde ele estava Fechando o primeiro Então Vamos pegar Uma outra transição Aqui Fechando o primeiro Vai ser o que? Vai ser o sentido Igual a 1 Então aqui A nossa transição Ela vai ser A variável Sentido Sentido Aqui Beleza Ok Então aqui Se sentido For 1 Quer dizer A última coisa Que ele fez Foi fechar Eu tenho que ir Para um estado Agora Que eu acho Que a gente Vai chamar De 5 Certo Vamos ver aqui E 1 E 2 Não E 3 A gente vai Para o estado E 3 Nossa senhora Vamos para o estado E 3 E nesse estado E 3 Eu quero fazer Duas ações Primeiro Eu quero Começar a abrir Então Simple Action Abre E eu quero Também Cadê Uma outra ação Que não vai ser Simples Colocar O meu sentido Igual a 0 Porque quando eu abro Eu tenho que virar O sentido Para 0 Para dizer Que a última coisa Que eu fiz Foi abrir Repara que aqui Também Abre sentido 0 Então está aqui Abre sentido 0 Beleza E aí Você está abrindo E agora Agora pode acontecer Duas coisas Ele pode terminar De abrir E eu posso Ir para um lugar Aqui Onde o portão Já está aberto Então se ele estiver Aberto Beleza Acabou de abrir Para parar E a única coisa Que ele vai fazer É voltar Aqui Ou ele pode estar Fechado Fechado Né Então Pode estar Fechado Nada Professor Está com umas Lezer Aqui Ou ele está aberto Eu posso apertar O botão Aí sim Se eu apertar O botão Se eu apertar O botão Eu tenho que criar Um estado intermediário Aqui Para esse negócio Não sair correndo Esse aqui Acho que vai ser O i5 Esse era o i4 Esse é o i5 E aí A hora que eu soltar O botão Note Botão Aí sim Ele vai voltar Aqui Beleza E a mesma coisa Para o sentido Contrário Quer dizer O contrário Para o sentido Contrário Ou seja Vamos lá Apertei O botão Aqui Soltei o botão E ele não está Nem aberto Nem fechado Beleza Então eu vou ver O sentido Se o sentido For o sentido Contrário Se o sentido Aqui For Zero Então a gente Vai fazer Note Sentido Beleza O que ele tem que fazer Ele tem que fechar Então eu vou criar Um estado E4 Aqui Nesse estado E4 Ele tem que fazer Essas duas coisas Aqui Só que ao contrário Então eu vou criar Uma ação Aqui Essa ação Vai mandar ele fechar Fecha E eu vou criar Uma segunda ação Aqui De alocação E aí O sentido Nossa variável O sentido Vai para 1 Conecta ela aqui Beleza Então aqui eu estou fechando Pode acontecer duas coisas Ele pode terminar de fechar Ou eu posso apertar o botão Se ele terminar de fechar Se ele der um fechado Simplesmente retorna E se Eu apertar o botão O que vai acontecer Se eu apertar o botão Eu tenho que criar Aquele estado intermediário Que vai ser o nosso I6 E quando eu soltar o botão Que é aqui Transição Note Botão Então soltamos o botão Ele volta para o início Beleza Fiz meio acelerado Aqui para a gente ver Mas olha só pessoal Ficou um Graphset grandinho E aqui a gente tem agora Os casos onde Ele não está nem aberto Nem fechado Vamos ver se funciona Vamos ver aqui primeiro Depois a gente vê Lá no Graphset Se aqui estiver funcionando Provavelmente no Graphset Também está Então aqui ó Ele está totalmente aberto Apertei e soltei Fechou Apertei e soltei Abriu Agora eu vou dar dois toques Para ele parar no meio Então apertei e soltei Apertei e soltei Parou no meio Ele estava abrindo Então a hora que eu apertar de novo Ele tem que Voltar para fechar Vamos ver Beleza Então vou abrir ele inteiro agora Vou apertar duas vezes rápido Para ele parar no meio Beleza Parou até antes do meio aqui Quando eu apertar de novo Ele tem que voltar para cá Maravilha Agora Beleza Está funcionando Perfeito A hora que eu aperto Ele anda um pouquinho para a direita A hora que eu aperto de novo Ele anda um pouquinho para a esquerda Apertei 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 Olha só Fizemos Ele funcionar Agora se apertar e soltar Ele vai até o aberto Se apertar e soltar Ele vai até o fechado E se eu só apertar Em qualquer caso Ele não faz nada Ele fica esperando Só apertei Em qualquer caso Bom aqui é que ele para E fica esperando Apertei Ele fica esperando A hora que eu soltar Ele vai fazer alguma coisa Legal Então está funcionando Vamos dar uma olhada Lá no nosso Graphset Agora vai ser Arrumar um lugar Para pôr esse circuito Aqui Para ver tudo funcionar Agora Aqui Meio que Deixa eu ver É A gente consegue ter uma visão Quase geral Do nosso Graphset Aqui Vamos Deixa ele mais aqui Beleza Então estamos aqui Vou rodar Ele está lá no início Primeira coisa que eu vou fazer É apertar E soltar Ele vai ter que Vir até aqui Abrir Depois voltar para cá Então apertei Soltei Veio aqui Abriu Voltou para cá Beleza Agora Se eu fizer de novo Ele vai ter que descer para cá E aí ele vai vir por aqui E vai voltar Desceu por dois Voltou Beleza Agora vou dar dois toques Para ele parar em algum lugar no meio Então Um toque Um toque Ele parou em algum lugar no meio Repara que o botão solto Aperta e fechado Já está habilitado Aqui Está vendo Só não passou para cá Porque tem esse estágio aqui Intermediário A hora que apertar Ele vai vir para cá Deu aberto Deu aberto Deu aberto E voltou para lá Vou dar dois toques aqui de novo novo e vou dar mais outro toque de novo agora assim ó agora a última coisa que ele fez foi a fechar tá vendo a sentido igual a zero quando eu certo sentido igual a não última coisa que ele fez foi abrir quando você é sentido igual a zero ele abre então a próxima coisa que ele vai fazer fechar então ele vai vir para cá e vai terminar de fechar a hora que apertar o apertei ele veio para cá a beleza voltou lá para o início e aí tem os casos intermediários né então apertei soltei a hora que ele veio para cá a hora que eu apertar de novo ele vai vir para cá depois ele vai vir para cá depois eu tenho que lembrar de apertar de novo para ele travar aqui embaixo ó apertei de novo beleza aí travou lá nos seis ó certo que ele tá esperando eu soltar o botão o botão hora que eu soltar o botão ele vai voltar para o início vou soltar aqui ó e aí outra coisa que eu acho que vocês podem estar se perguntando é o seguinte ó por exemplo aqui no final de todos os ciclos que a gente fez a gente pensou algo assim ó olha beleza é vamos pegar esse caso aqui ó vou pegar nesse nesse caso aqui então meu meu botão é meu portão tá tá aberto e eu apertei o botão e soltei a beleza então ele vai para cá vai começar a fechar o portão se eu apertar o botão de novo o que que acontece se eu apertar o botão de novo porque que eu tenho esse estado intermediário para depois depois ele voltar aqui para o início porque que eu não posso simplesmente ligar essa conexão aqui direto lá no início foi bom beleza né ele vai parar parada por parada ele fica aqui no início porque que eu não posso fazer isso quem se arrisca eu vou até dar um zoom out que vocês terem uma visão geral do circuito porque que eu não posso tirar esse botão aqui no barra daqui de baixo porque que eu tenho que deixar esse estado intermediário que não posso voltar direto daqui para cá E aí a resposta para isso é a seguinte é um negócio parecido bom deveria poder né deveria mas lembra aquele negócio que eu falei para vocês das transições consecutivas não poderem estar ativadas simultaneamente imagina que eu tire esse estado e dois aqui esse botão barra que eu deixe essa transição direto direto para lá certo então eu tenho a transição botão aqui eu vou passar para cá início transição botão de novo quer dizer se eu tiro esse estado intermediário ele vem para cá ele não para aqui no início porque porque essa transição aqui ela é consecutiva dessa 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 e dessa então eu não posso ter esse estado botão aqui ó senão vou ter duas transições consecutivas habilitadas simultaneamente eu nunca vou parar nesse estado de início sempre vou próximo então essa questão de você ter esse botão estado botão barrado aqui serve justamente para você não ativar essas transições consecutivas eu preciso adotar essa estratégia no primeiro toque do botão aqui em cima depois quando eu solto o botão que eu vou fazer alguma coisa e depois no segundo toque do botão dentro de cada um desses branches aqui ó para que toquei no botão na hora que eu soltar o botão que ele execute a ação e pare aqui que ele não vá para outro lugar então como eu comentei com vocês esse exercício é um exercício que se vocês procurarem na internet vocês vão achar ele com resolução errada né e com resolução que não funciona você implementa e não funciona e se não funciona aqui no grafset não vai funcionar no CLP e no CLP tem que funcionar as coisas que a gente vai implementar lá no CLP esses arquivos sim esse aqui eu consigo passar instantaneamente quer ver deixa eu passar aqui para vocês já vou colocar no chat aqui já peraí e esse do portão é legal que vocês podem modificar podem brincar com ele esse portão esse aqui ó o cara não é possível que esse arquivo seja grande e não tem 10k bem pequenininho a beleza ó o do portão já tá aí com vocês já tá já tá aí para vocês baixarem no chat tem mais um exercício que eu queria mostrar para vocês hoje esse é um pouco mais simples olha só que tá aqui ó eu preparei para hoje também não é esse aqui peraí eu dei uma adaptada nele na verdade ele está aqui ó então ele fala assim ó é um CLP controla um contator que faz o acionamento de um motor elétrico trifásico né então a gente vai ter esses botões aqui é o sistema possui uma botoeira com três botões do tipo push toda vez que eu falar para vocês botão do tipo push push button botão de apertar tá tá são esses botões que você aperta ele não fica preso lá embaixo você aperta e solta ele ele fecha e abre tá é tipo é botão de campainha sabe que ele só você enquanto você está pressionando ele dá contato quando você tira o dedo ele para o contato então você tem três botões do tipo push aqui ó um deles é o start que deve iniciar a rotação do motor e mantê-la após o mesmo após ser solto né é o segundo é o botão stop que deve parar o motor em qualquer circunstância e o terceiro botão teste que deve manter o motor em funcionamento apenas quando estiver pressionado leva em conta também um sinal digital de erro do circuito de proteção do motor que será um caso haja algum defeito e impeça o funcionamento do motor é um monte de diagrama grafset que executa essa lógica vamos fazer um novo aqui eu vou até salvar ele aqui no na área de trabalho como motor assim eu posso montar mandar para vocês beleza e então vamos lá a gente tem basicamente quatro sinais né a gente tem o start o stop o teste e o e o erro então como entradas aqui ó beleza e a saída aqui vai ser a variável motor beleza o motor liga o motor desliga beleza beleza e então a gente faz o diagrama elétrico e agora então para fazer o diagrama zinho elétrico vamos lá eu vou pegar a fonte aqui 24 volts eu vou precisar desse zero volts então vou deixar aqui também e eu vou precisar de post botão de botões tá aqui vamos dar uma rodadinha nele e você tenta ficar do jeitinho que eu gosto aqui bola eu tenho os quatro botões então aqui ó vou fazer as conexões aqui eu tenho o start eu tenho o start me atrapalha um pouquinho com esse negócio aqui eu tenho o teste e eu tenho o erro que vai ser um erro que eu vou simular né porque a gente não tem como provocar o erro lá no motor ela tá aqui ficou bem ruim isso aqui né vou melhorar isso agora ficou melhor E aqui o nosso motor, ele vai ser uma luzinha, indicator light, vamos deixar uma cor legal para ele, vamos deixar no verde, o motor ligado é o verde, então vamos dar uma rodada aqui e uma rodada aqui, pera aí pessoal, olha isso, achei que tinha chat aqui, às vezes o chat não atualiza, beleza, então a gente tem, deixa bonitinho aqui assim, temos nossos botões aí, então o nosso esquema elétrico está aqui, agora eu preciso montar o grafset, vamos lá, do esquema elétrico quietinho aqui, fazer assim, agora é para montar o grafset, então vamos lá, grafset, eu sempre vou ter um passo inicial, não importa o que eu faça, então esse aqui eu vou chamar de início, round, início, tá aqui, aqui no meu início o que que vai acontecer, aqui no meu início eu vou imaginar que o motor está desligado, certo? Então se o motor está desligado, o que que eu vou fazer, eu vou, se eu tiver um start ou se eu tiver um teste, eu tenho que ligar o meu motor, então vamos fazer isso com a nossa bifurcação normal aqui de novo, então ó, se eu tiver, vamos começar pelo caso do teste que eu acho que eu acho que é mais fácil, se eu tiver um teste, então a condição aqui vai ser a variável teste, o que que ele vai fazer, eu vou ter um estado aqui que eu vou chamar de E1, eu vou criar uma ação que vai ligar o motor enquanto E1 estiver aqui, e ela vai sair para o motor, então tá aqui, assim, e quando eu soltar o botão teste, na verdade eu já vou até incrementar aqui, ó, eu vou fazer assim com o teste primeiro, vai ser ó, note, teste, beleza, eu vou voltar para cá, só que eu vou incrementar essa transição aqui no seguinte sentido, se eu tiver com teste apertado, mas por acaso der erro ou der um stop, eu também tenho que voltar para o início, né, então, ou, erro, ou for apertado o stop, beleza, aí ele vai voltar para o início, então, aqui é aparentemente, né, legal, ó, se eu apertar o teste, ele vai acender, não vai acender nada, porque eu não falei que isso aqui era o início, né, tem que dar um initial step aqui, ó, pronto, agora sim, rodei, então, beleza, se eu apertar o teste, acende, se eu soltar o teste, apaga, se eu apertar o teste, eu acho que é o control que segura, não, shift, não, audio, não, tinha um esquema aqui que segurava, eu vou fazer o seguinte, então, para a gente poder testar, eu vou tirar essa chave daqui, e eu vou botar uma chave com o detentor, porque aí eu sei que ela para, aqui, ó, rotate, 70, beleza, agora, como ela tem detentor, como ela tem detentor, agora, eu aperto, ela fica, e a hora que eu soltar o teste, ela para, mas se eu deixar ela apertada, e apertar o stop, por exemplo, Ah, tá vendo, ó, o que que aconteceu? Essas duas aqui são consecutivas e não são mutuamente exclusivas, então, ó, o que que eu tenho que fazer? Nessa transição aqui, tem que estar, eu tenho que apertar o teste, teste, e não pode estar em erro, e não pode estar com o stop apertado, beleza, agora sim, ó, aí então, eu apertei o teste aqui, ela foi, certo? Se eu apertar o stop aqui agora, ó, enquanto eu tô com o stop segurado, tá certo? Ela não vai passar, se eu, aqui como eu tô com o teste apertado, se eu soltar o stop, ela não vai estar mais em estado de stop, então ela vai poder voltar para o funcionamento, que tá certo? E pro erro, mesma coisa, ó, enquanto eu tiver em erro, ela para, terminou o erro, teste tá apertado, ela volta a funcionar, certo? Beleza, e aí se eu tirar o teste daqui, acabou, aí aqui não acontece nada, aqui não acontece nada, aqui não acontece nada, então, beleza, o primeiro caso do erro, a gente já tratou, do teste, na verdade, do botão teste, a gente já tratou, agora eu preciso tratar do, do, do start, né, qual que vai ser a diferença? A diferença vai ser que, para o start, é, quando eu apertar o start e soltar, ele vai ter que ficar travado lá, no, no, como que se chama no estado start, então, o que que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer, a gente vai ter que fazer, basicamente, duas, deixa eu ver, na verdade, acho que vai ter que ser parecido com aquele caso do, do nosso, do nosso portão, né, porque se eu fizer assim, ó, vou tentar fazer de um jeito que eu acho que vai dar errado aqui, vamos ver, só para a gente testar, é, eu vou ter, então, aqui, de novo, para ele funcionar, vou colocar essa transição aqui, aqui, e agora a gente vai trabalhar com o start, né, então, eu vou ter que dar um start, opa, e, não posso estar em erro, e, não posso estar em stop, beleza, beleza, então, eu vou ver para cá, ó, eu vou ver para cá, ó, para esse estado E2, aqui, ó, não, é capaz de funcionar, assim, agora pensando, eu vou no estado E2, E2, vai funcionar e vai funcionar simples ainda, é, então, eu vou colocar uma ação aqui, simples, vai ser ação do tipo, motor, não, descrição, vai sair uma coisa para o motor, aqui, ó, beleza, quando que eu vou sair daqui, quando eu der um stop, ou quando eu der um erro, né, então, ó, a transição, se acontecer, se acontecer, se acontecer um stop, ou, se acontecer um erro, eu vou sair daqui, e tem que parar, Ah, foi de sim, ajuda a nós, pô, vamos ver se funciona, ó, coube tudo na tela, bonitamente, vou deixar até mais bonito aqui, Então, vamos rodar, o caso do teste tem que continuar funcionando, então, apertei o teste, soltei, apertei, soltei, beleza, apertei o teste, deu um stop, ele volta para cá, apertei o teste, deu um erro, ele volta para o início, beleza, Beleza, agora não temos mais teste, eu vou dar um start aqui, eu vou apertar e soltar o start, foi para cá, beleza, se eu apertar o teste, não vai acontecer nada, se eu der um stop, voltou, start, se eu der um erro, voltou, beleza, está funcionando, Beleza, pessoal, deu para pegar mais ou menos a lógica? Aqui, nesse exercício aqui, o que que pega mais, o que que pegou mais, na minha opinião, são duas coisas, que na verdade é uma coisa só, é a lógica das transições, né, quer dizer, eu tenho, para entrar para cá, eu tenho que apertar teste, e não ter erro, e não ter stop, e para sair, eu tenho que soltar o teste, ou ter um erro, ou ter um stop, já nas outras aqui, ó, no outro branch aqui, para entrar aqui, eu tenho que ter um start, e não ter um erro, e não ter um stop, a entrada é parecida com essa parte aqui, só que em vez de teste, é start, só que para sair, eu não posso soltar o start para sair, senão ele vai funcionar igual o teste, a diferença ele mora só aqui embaixo, ó, só nessa transição, na ativação da transição de saída desse estado aqui, ó, então eu vou ter, ou que ativar o stop, ou que ativar o erro, se não acontecer nenhum desses dois aqui, ele vai continuar aqui com o motor ligado até eu dar um stop, tá, da maneira como foi dito, anunciado, você poderia ter feito diferente, você poderia ter pensado em um estado, onde você daria o start, no start você ativa o motor, é, você faz um, 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 um assign no motor, né, poderia ter feito algo assim, quer ver, ó, é, pegar aqui, ó, fazer uma ação na ativação, e setar o motor igual a um, e voltar para o início, né, e aí para parar, você teria que pegar aqui do início, e ver se ele, se houver erro ou stop, se houver erro ou stop, você entraria em um outro estado, onde você faria isso daqui, e setaria o motor igual a zero, né, também funcionaria dessa forma, você poderia fazer essa atribuição de valor na variável motor aqui, né, vai da sua, vai da sua lógica, que vê, ó, só pra, só pra ficar mais claro, eu vou copiar esse diagrama aqui, vai dar um bug total aqui agora, porque tudo vai ter o mesmo nome, mas só pra vocês terem uma ideia, aqui, ó, farei o que eu tô dizendo é o seguinte, ó, iria aqui de início, se você apertou start, se você apertou start, eu criaria um outro estado aqui, por exemplo, desse estado aqui, eu criaria uma ação, e essa ação seria, uma ação de ativação, onde eu colocaria, o motor, o motor igual a 1, ok, viria pra cá, e, ah, não dá pra voltar pra cá sem ter uma transição, então, vamos colocar uma transição aqui, e aqui, eu colocaria, por exemplo, a condição do motor estar ligado, né, então só, motor, eu liguei o motor, volta pra cá, e aí, pra dar, se você tivesse um erro, ou se você tivesse um stop, né, então, outra transição aqui, onde eu tivesse, erro, ou, stop, eu poderia pegar um outro estado, um outro estado não, é, um outro estado, criaria um outro estado aqui, ó, e nele, eu colocaria uma ação, que setaria o meu motor pra zero, ação, motor, motor, viria pra cá, certo, algo desse tipo, vamos ver se funciona, apagar esse aqui, ó, fiz exatamente o mesmo problema, só que com a locação agora, de valor, vamos ver se funciona, rodei, falta a transição aqui, do motor zero, né, o motor está desligado, e aqui, na verdade, ó, motor, e aqui, o motor desligado, né, então, não, o motor, agora sim, que puta, ah, aqui o nome deles agora, tá igual, muito bem, então, vamos chamar esse cara aqui, de, e dois, esse cara aqui de, e três, agora, beleza, então, aqui, vamos ver se funciona, aqui não precisa muito, teste, teste, teste esse daqui, então, testou, acendeu, soltou, apagou, testou, deu erro, deu erro, parou, beleza, deu stop, parou, beleza, parte do teste está funcionando, start, está funcionando aqui, e já voltou para cá, porque ele está esperando stop, stop, né, se eu der um stop, parou, apagou, então, start, acendeu, erro é de baixo, apagou, está funcionando, aí, vamos fazer um outro teste, start, e se eu fizer um teste aqui agora, olha só que interessante, ele vai para cá no graf set, ele vai para o estado e um no graf set, mas ele continua funcionando normalmente, o motor igual a um, a hora que eu soltar do teste, aí, aqui dá um erro, está vendo, porque a hora que eu soltar do teste, quer dizer, não sei se isso é necessariamente um erro agora, é um modo de operação esquisito, porque eu dei o start, ele começa a funcionar, aí eu dou um teste, ele continua funcionando, eu solto o teste, ele para, da outra forma que a gente havia feito, não acontecia nada, se eu apertasse, se eu soltasse o teste, então, deixa eu ver aqui, se eu consigo dar uns undo aqui, não consigo, é alt backspace, que coisa doido, aqui para cá, para cá, para lá, para lá, para lá, para lá, para cá, para cá, é isso, essa é a nossa lógica que a gente tinha antes, então, vamos apagar isso aqui, espera que não dá para desativar, né, tipo, comentar o negócio, é, aqui ó, se eu desse o start, aqui nessa lógica anterior, e apertasse o teste, soltasse o teste, não acontecia absolutamente nada, da outra forma que a gente, implementou, todos os requisitos, pedidos foram, foram atendidos, só que a hora que aperta o teste, solta e para, né, aqui não, aqui só se der um stop mesmo, então, aí talvez precisava de mais um requisito, para a gente saber, se estava certo ou se estava errado, mas, tudo que estava dentro do requisito lá, foi feito das duas formas, e aí, aí, e aí, e aí, Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma